Olá, sou o professor Gabriel de Arojo Sandri, leciono a disciplina de direito tributário, processo tributário no curso de direito dos campos de Itajaí e Balneário Camboriú e também participo do projeto de extensão Cidadania em Foco. Esse projeto nós tínhamos por hábito comparecer em colégios municipais, estaduais, Câmara de Vereadores, Porto de Itajaí, empresas da região para prestar palestras gratuitas com relação a assuntos jurídicos que fossem do seu interesse. Em razão da pandemia decorrente da quarentena, nós precisamos fazer alguns ajustes nessa nossa forma de atingir a comunidade para fazer vídeos curtos com o conteúdo jurídico, a elaboração de documentos que sejam interesses de empresas, de particulares, que tentem mitigar de certa forma esse momento que estamos vivendo decorrente da quarentena. Então, já foi elaborado, só para ilustrar, documentos correspondentes à medida provisória 927, que trata de algumas situações que podem facilitar o enfrentamento pela atividade econômica dessa crise em relação às questões trabalhistas. Também já foi passada informações correspondente a direito tributário e até mesmo elaborado alguns vídeos sobre assuntos jurídicos. Legenda Adriana Zanotto